Quando eu nasci talvez tanha, brilhado no céu a lua Pobre cantando fado, às pedras da minha rua Minha mãe talvez em sonhos, ao ouvir esta voz de mim Tenha pedido a se ver, para ser minha madrinha Eu sou Fernanda, Fernanda Batista Nasci para o pardo e para a revista Um gosto do povo, povo que me fez Partenço ao povo, povo que é bem português Eu sou Fernanda, Fernanda Batista Nasci para o pardo e para a revista Um gosto do povo, povo que me fez Partenço ao povo, povo que é bem português A minha vida foi sempre um pardo que vou cantando Um pardo que me trouxe amor, amor que sempre fui dando Eu hoje agradeço a Deus, que me deu esta certeza De ter nascido fadista, bem mulher, bem português Eu sou Fernanda, Fernanda Batista Nasci para o pardo e para a revista Um gosto do povo, povo que me fez Partenço ao povo, povo que me fez Eu sou Fernanda, Fernanda Batista Nasci para o pardo e para a revista Um gosto do povo, povo que me fez Partenço ao povo, povo que é bem português Gosto do povo, povo que me fez Gosto do povo, povo que me fez Partenço ao povo, povo que é bem português Gosto do povo, povo que me fez Gosto do povo, povo que me fez Gosto do povo, povo que me fez Obrigado.